E aí galerinha, desde já meu boa tarde aí pra geral de azê, é nóis na fita mano Olha aí galera como é que é as coisas, quem quer corra atrás e consegue né Foi feito investimento, limpeza, vermifugação, manutenção e tá aí o resultado Eu tava com problema da bexiga com galinha comendo ovo Soltei no quintal, passou um bom tempo aí, inclusive botavam e não bebia Devia ser o estresse, alguma coisa do tipo né Atrasamos aqui o horário feito, eu falei de comer também, eu acho que acarretou nisso aí Porém eu botei no quintal né, pra ir comendo as galinhas aos poucos E percebi que elas estavam voltando e não bebendo Inclusive até chocar, chocavam em cima dos ovos e não bebiam Então continuei com elas, beleza? E tá aí o resultado Semana passada eu mostrei 15, não é isso? Já essa semana tem um 30 Inclusive é uma da semana passada Que eu não vou mais estar mandando caso alguém interesse Eu quero que o cliente tenha um bom resultado A mim não interessa só pegar o dinheiro Mas que você tenha um bom resultado Pra dar uma boa avaliada na genética do amigo parceiro de boy Essa daqui é a nova Tá até marcado aqui 4 ovos com C Que seria de cara de cavalo É a encomenda de um amigo, beleza? Só que dos outros galos que ele quer A galinha não, tá botando as galinhas dele Tem mais 3 Se tivesse por coincidência Seria a bandeja que eu ia mandar pra ele Né? Mas enfim De 4 galos que ele escolheu Apenas uma galinha tá botando E as outras não Então não seria viável mandar pra ele A não ser que ele dissesse Não é de boy, manda essa aí mesmo Beleza? Então eu quero esclarecer uma coisa Eu tenho 30 no momento Tá disponível 15 Não é isso? Caso O cara fosse de perto Fosse pra mim deitar Esse aqui tá novo ainda Foi da semana passada E os mesmos ovos Que eu gravei pra vocês Beleza? Então deixando bem claro Se alguém interessar Eu vou mandar o mais fresco aqui E só 4 Tem do cara de cavalo aí Que é um galo que Desde o começo do canal Vem me dando resultados Bons resultados, né? Quem tem filhos dele aí sabe Inclusive Muitos aí ouviram falar Numa venda que eu fiz, né? De 3.500 reais De um animal aqui Não é isso? Foi bem avaliado Por mim mesmo Eu vendi ele batido Não é isso? E ele foi filho do cara de cavalo Tem outros aqui Extraordinário também Então é um galo que me deu muito Resultado positivo E por enquanto Nessa bandeja Eu tenho 4 ovos disponíveis Beleza? Essa daqui não viaja Eu poderia muito bem Ficar calado e vender Mas eu mesmo tenho a consciência Do que é certo e do que é errado Portanto essa daqui Vai ficar pra gente comer Não vou vender Pra mim deitar É um ovo excelente Mas eu não tenho nem canto pra colocar Se fosse um encomendo de pinto Eu deitava Mas tá difícil as coisas Faz tempo que ninguém encomenda O ano passado Eu vendi uns pintos Vocês lembram? Pra Gil Lagoa Grande Pergunta aí lá Os frangos que ele hoje Tem na mão aí Então só sabe quem possui Quem não possui Ainda dá um papito aí Pra falar besteira Vai só Ruendo, né? Beleza, galera? É isso aí Gosto de trabalhar com transparência Se eu tivesse com a faca Tô começando a vender devagarzinho aí E apagar uns também Que eu tô devendo É isso aí Fui Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau